Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Nesse dia 18 de maio está fazendo 34 anos da reforma psiquiátrica. Por que essa reforma, por que esses trabalhadores da saúde mental resolveram fazer essa reforma psiquiátrica? Porque ninguém mais aguentava ver as pessoas portadoras de transtorno mental depositadas em casas para loucos, como se dizia naquela época, hospitais psiquiátricos, depósitos de pessoas que na realidade deveriam ser segregadas da sociedade, porque eram pessoas diferentes daquilo que a gente chama de padrão. Não só eram pessoas com transtornos mentais, mas também pessoas que de alguma forma saiam fora dos padrões sociais e existia naquela época, até aquela época, melhor falando, uma sensação de higienização daquilo que não era o padrão aceitável. Então, assim, essas pessoas depositadas em abrigos, em hospitais psiquiátricos, em casas específicas para isso, eram pessoas que não tinham nenhum cuidado, eram simplesmente afastadas do convívio social, afastadas da sua família, muitas vezes pela própria família, pela incapacidade de poder cuidar ou, como aquilo que eu falei para vocês, por estar fora do padrão, por não aceitar que houvesse uma pessoa com transtorno mental na família. Então, em 1987, foi criada, então, uma lei e essa lei, então, extinguiu todos os lugares que, então, depositavam as pessoas que eram portadoras de transtorno mental. Então, hoje, aqui na nossa cidade, vocês devem, se vocês acompanham as notícias, vocês devem notar que de 2017 para cá, muitas casas onde abrigavam portadores de transtornos mentais, foram fechadas aqui na nossa cidade, onde as pessoas estavam em condições muito miseráveis de alocamento ali, né, pessoas sem o mínimo de qualidade, dignidade, o mínimo de saúde, o mínimo de atenção por parte de familiares, por parte do serviço público. Então, este serviço público, junto com a promotoria, né, os CAPs, a atenção básica, a promotoria de justiça, fecharam as casas e, então, passou-se a se fazer um trabalho com esses portadores de transtorno mental. E aquelas que ficaram, que são pertencentes ao município, que não tinham ninguém por elas, só para fazer uma ressalva para vocês, todo portador de transtorno mental, que ele não tem familiar ou que os familiares não têm condições de cuidar dele, que ele não tem ninguém, o município, ele tem que dar o asilo, né, o município é que cuida desse portador de transtorno mental. E o nosso município aqui, então, criou os residenciais terapêuticos, aonde essas pessoas que são no nosso município, são portadoras de transtorno mental, passaram a viver. Claro, pessoas com limitações, mas que foram trabalhadas no decorrer dos anos, né, e são pessoas hoje que estão inseridas na sociedade, recebem o seu salário, participam das redes sociais, lavam a sua roupa, vão ao banco, vão no supermercado, lógico, com supervisão, né, sempre com o tratamento ali no CAPS. Então, isso foi uma conquista que se teve, aonde a gente pôde, então, dar dignidade, liberdade e inserir esse usuário, esse paciente na sociedade. E todo dia 18 de maio, a gente precisa comemorar para que a gente nunca retroceda. E eu até falo comemorar, mas eu acho que nem é comemorar, é refletir como era a construção que vem sendo feita e como nós evoluímos até chegar no dia de hoje. Nós fizemos camisetas que eu queria mostrar para vocês. Eu até ia vestir a camiseta, mas eu achei muito frio, eu estou com frio hoje. Camiseta que diz aqui, floressa amor por onde for, saúde mental é o seu bem mais precioso. Então, essa camiseta aqui, nós vestimos, né, durante todo o período, a gente vai vestindo ela, doamos, né, para alguns setores, justamente para que esse conceito, né, de humanidade, de saúde mental, ele pode ser construído e florescido nas pessoas, né. Nós precisamos juntar, agregar, tirar o potencial daquela pessoa, porque todo mundo tem o potencial, mesmo que ele seja um portador de transtorno mental, e promover essa inserção da maneira mais bonita, mais digna e com maior liberdade possível. Então, a frase para hoje, né, é, floressa amor por onde for, saúde mental o seu bem mais precioso, tanto a nossa saúde mental, como a saúde mental do outro. Até a próxima, pessoal!